Estamos de volta com mais um rolê, mais um rolê não, o primeiro rolê de Pokémon FireRed, é, foi um jogo bastante pedido aqui no canal por um bom tempo E eu estou vindo jogar agora em 2020, tá, isso aí não precisa nem ver né, pelo amor de Deus, você tem que matar bicho e jogar pokebola, basicamente é isso, a maior parte desse jogo é fazer rinha de galo, então vamos lá, é um prazer conhecê-lo, eu consegui essa versão em português, só botei Pokémon FireRed português e apareceu essa versão, então não é muito difícil de achar Bem vindo ao fabuloso mundo Pokémon, meu nome é Carvalho, mas todos aqui me chamam de Professor Owak, este mundo é habitado por várias criaturas chamadas de Pokémon, algumas pessoas os tratam como mascotes, outras usam para batalhas, bem, conta a mim, eu amo estudar os pokémons Mas primeiro, fale um pouco sobre você Agora diga-me, você é um garoto ou um garoto? Ah, eu ia falar garota, mas agora eu sou um garoto, é isso aí Como você chama? É, não cabe medíocre, mas você é medíocre Você é um nome meio russo? Você não é medíocre? Sim, isso aí Esse é meu neto, ele tem sido seu rival desde que era um bebês É, qual o nome dele? Cara, você é um ótimo avô, hein, o nome dele vai ser O nome dele vai ser Corote É, ele é Corote? Isso aí mesmo Ah sim, agora eu lembrei, o nome dele é Corote Medíocre, a sua própria lenda Pokémon está prestes a começar, o mundo de sons e aventuras o aguarda, então vamos lá Opa, vamos lá, vamos seguindo É, uma coisa que eu vou fazer, é, depois do fim de cada jogo, eu vou deixar o meu, é, o meu save Pra download na descrição do vídeo, então se tiver interessado, vai lá e é nóis Certo, todos os garotos saem de casa um dia, eu vi isso na TV Ah sim, o professor Oak quer te ver Tá, tá Tá, então ele é aqui embaixo, né Eu estudo Pokémons como professor Oak, tá Que, ah, é só o Medíocre, vovô não está aqui Ah, se ele não está aqui, então ele está sendo atacado por algum bicho Em algum canto dessa cidade Como sempre, o cara não cansa de ser atacado Ei, ei, espere, não saia Ah não, ele não está sendo atacado não Isso é no Esmeralda Não é seguro, Pokémon selvagem virem na grama alta Você precisa de um Pokémon para te proteger Já sei, venha comigo Vou indo com ele Vovô, estou farto de esperar Corote, deixa-me pensar Ah sim, eu disse para você vir Espere, aqui Medíocre Há três Pokémon Ha ha ha, os Pokémon estão dentro dessas Pokébolas Quando eu era jovem, eu fui um ótimo treinador Pokémon Mas agora, na minha idade, eu tenho apenas três que me restaram Você pode ter um Você vai e pode escolher Ei, vovô, não é justo E eu aqui? Tenha calma, Corote Depois é a sua vez O cara, é o que? Sinda aqui, o... Não, boa só? Ah, é verdade, é FireRed Ah mano, eu vou de Charmander mesmo Gosto muito de Charmander Não dá, cara Esse seria um Charmander Isso aí Lagautisha Eu vou levar este então Corote recebeu um Squirtle Do Pokémon Professor Oak Pokémon Oak Tá, então é isso né Agora ele vai querer tampar uma porrada com... Ei, espere Medíocre Vamos testar nossos Pokémon Venha, vamos batalhar Opa, vamos sim E é isso A primeira batalha Pokémon Glória a Deus Vai lá Lagautisha Ah Ah, que bonitinho É tão agressivo como sempre Tá, não precisa ensinar Cara, isso não precisa ensinar mesmo Pelo amor de Deus Né galera E é né Vou só ficar batendo ele Ah, os nomes dos golpes também estão em... Também estão em português Então tem que ficar traduzindo que é tipo Eu conheço os golpes em inglês Aí tipo Fica mais difícil Hum, só tá diminuindo minha... Minha defesa né, vacilão Eu vou perder a primeira batalha Tá de sacanagem A não ser que eu crite Não critei Perdi a primeira batalha Filha da puta gritou em mim Sim, sou ou não o máximo Hum, que decepção Se você ganhar, ganhar dinheiro Esse pokémon cresce Mas se você perde Medíocre Você paga para o seu adversário Porém como você Porém como você não sabia Dessa vez eu pagarei por você Mas sabe que não será nada fácil Quando você sair por esta porta Prende bastante contra pokémon selvagem Para ganhar experiência É o que eu farei Ok, vou fazer meu pokémon batalhar Para ficar forte Vou, vou, até mais ver Pera, eu já tô recuperado né Tô recuperado Então é isso Vamos começar a nossa jornada Maravilhosa jornada Eu falo com minha mãe Eu falo com minha mãe né Tadinha Ah, mas ela Me diga que soube que você batalhou contra o Korot Eu queria ter visto Você não vai me dar o mapa não, vagabundo? Ah, será que eu tenho que pegar o mapa? Não, ela não me deu o mapa Ridículo É, então Só falo com a mãe pra Pra poder descansar Então é isso Vamos começar a arrumar aqui pra cima Preciso Preciso ganhar level também Mas preciso também Chegar lá no Na cidade Da paralela de cima Vai lá gatilcha O pessoal sabe usar esse golpe como pra mim Vamos indo Vamos indo, vamos subindo É Acho que Ah, já falei isso antes né Que eu vou tá deixando Só que vou ter que criar uma conta Sei lá No Mediafire Ou no Forchered Pra poder liberar Pra poder liberar Os downloads Aí Tipo As vezes o pessoal Ah mano Quero aguentar tal parte do jogo Aí Chega e baixa isso aí Já vou botar o save junto com o emulador Sabe? E assim Vai dar um pouco trabalho Separar as paradas Mas Nada muito Tão complicado assim não Tá Foi Mais um radar tá morto Quase o pano Um build aí Vai lá gatilcha Agora eu vou Finalmente upar Finalmente não né Tem pouquíssimo tempo Que eu tô jogando Sei lá Como eu tô muito fraco Esses bichos assim Não matam Não Não matam em uma porrada só Aí parece que é tipo Muito tempo Cada parada que eu tô fazendo Opa Pra cá E aí Eu vou precisar Tá bem forte Porque o ginásio Dessa merda aqui É de pedra Ih Me fudi Ah Vou aqui na loja Porque eu acho que eu tenho Que se trocar ideia Com o maluco Ei Você vende pallet Não é? Você conhece o professor Oh Eu tenho um pedido Por favor Entregue isto a ele Recebi o pacote Oh Tá Colocou o pacote Oh No boot Ah Muito obrigado Diga que manda um abraço Pra ele Tá bom Digo sim Mas eu vou dizer Isso pra ele Vamos descendo aqui Então Ah Vou pegar por esse caminho Mesmo também Que eu quero ganhar XP Eu quero matar bicho Com meu logo alticho Eu levo 6 Bravo demais E aí Ninguém pode comigo Pegar logo o level 7 Antes de finalizar o episódio Isso se ele der XP o suficiente Mas deve dar David Guetta Opa Subiu de level Ah Aprendi Brazzlers Que é o Ember Né Mano É um golpe muito bom Vai ajudar Oh Caralho Nem tá na mente Batalhar mais uma vez Mas enfim Bom que eu estreia o golpe Que eu aprendi Ember Ember Esse golpe vai me ajudar Bastante Principalmente Contra bicho de planta E inseto E gelo Mas Vai ser difícil Ter bicho de gelo Por aqui Principalmente que na Primeira geração Primeira Essa primeira geração Né É Na primeira geração Quase não tem bicho de gelo Mas enfim Vou finalizar esse vídeo Por aqui No próximo episódio Vou estar seguindo aqui E se você tiver interesse De pegar o save Vai na descrição Que vai estar lá Se puder deixar um like É nóis Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau